Um momento, um encontro, um particular e um segredo oculto jamais revelado como se revelou A humanidade, a transfiguração de um corpo de carne em um corpo de glória e luz A transfiguração de Jesus foi um evento histórico para mostrar a humanidade que em vasos de barro há grandes tesouros escondidos Quando eu leio a história de Jesus, do que ele fez e do que ele nos revelou, me dou conta de quem somos em realidade A Bíblia, meus queridos, não é um livro sagrado e sim o livro da humanidade É nela que se revela a verdadeira história da vida humana Somos criados do barro, mas a imagem e semelhança do Deus vivo Somos feitos humanos e através de um sopro de vida, fomos revestidos com vestimentas de poder e de glória Fomos feitos almas viventes para sermos o espelho das grandezas do reino dos céus Quando eu vejo Jesus chamar a três dos seus discípulos para os revelar o sobrenatural É algo glorioso, surpreendente e maravilhoso A transfiguração, meus queridos, de Jesus foi revelada para nos mostrar que não devemos nos limitar Quanto mais você se aprofunda a conhecer a Jesus, mais ele se revela a você Porque este é o verdadeiro propósito deste poder Revelar a você os grandes tesouros escondidos que há depositado Não só em você, mas em toda a humanidade E é aí que está a verdadeira essência dos seres humanos A profundar para trazer à luz a realidade da verdadeira existência do poder e da glória Que já está em nós por herança Quando Jesus foi crucificado, ele disse Está consumado, está terminado e está selado E com estas palavras, ele mesmo rompeu o véu que ocultava uma das maiores portas que dará acesso ao reino dos céus O santo dos santos E ele mesmo fez um convite especial a toda a humanidade E se você é ousado, entre e veja o que verdadeiramente significa o reino dos céus A porta do santo dos santos Quando Jesus chama a Pedro, Tiago e João Ele faz uma escolha pessoal Não é que ele estava fazendo acepção aos outros discípulos Não, jamais Jesus era fiel a todos Mas aqui ele está nos revelando que a porta do santo dos santos está aberta a todos E muitos são chamados para entrar Mas são poucos que são escolhidos para aprofundar As regras para entrar no santo dos santos não é a santidade É a coragem, a ousadia e a determinação Para passar por esta porta, há que ter estas três qualidades Porque para entrar no ocultismo, há que ser ousado Quando Jesus revela aos seus discípulos o que os seres humanos podem fazer Os discípulos ficaram totalmente assombrados e admirados em ver a grandeza e os tesouros Que se encontra escondido sobre a grande humanidade Os discípulos não eram santos Mas eram ousados em aprofundar nas dimensões celestiais Quanto mais você se aprofunda em conhecer a Cristo Suas obras e seus milagres Você se dá conta que Cristo é você mesmo O poder feito carne Estamos tão adormecido, meus queridos, no que este mundo nos oferece Que não nos damos conta do que Deus Pai nos ofereceu e nos depositou Jesus é a própria humanidade que foi feita carne Para fazer das trevas luz Da enfermidade a cura Da tristeza alegria Da angústia o consolo E do mal o bem Este é o propósito da humanidade E é para isto que foi criada Para se aprofundar e transfigurar Um corpo feito carne E um corpo totalmente revestido em luz Quando vejo o evangelho que se predica hoje Nas igrejas, nas ruas, nos montes e vales Me dou conta que este evangelho É como o poço de Jacó Onde você vai uma e outra e outra e outra Vestir a água para saciar sua sede e seu corpo Muitos hoje estão como a mulher samaritana Vão aos poços de Jacó para se saciar Tem um encontro com Deus Mas voltam a estar vazios E necessitam voltar ao poço Para tirar a água e saciar E saciar novamente Gente, o exemplo da samaritana É muito interessante E muito importante para a nossa edificação A samaritana, meus queridos Era uma mulher que estava Como muitos hoje Tinha sede de Deus Por isso ia uma e outra vez ao poço Mas não saciava E voltava a estar vazia Porque aquela água Não produzia vida Mas o amanhã Pertence a Deus Aquela mulher não sabia Que ela ia ter uma experiência real com Deus E quando se tem uma experiência real com Deus Você não se torna vazio Quando ela retorna àquele poço Para tirar a água Para saciar Ela começa a ter uma experiência diferente Ela começa a sentir Que algo a envolve De tal maneira Que ela se permite Aprofundar mais e mais E é aí Que ela escuta a voz de Deus E ela começa a nutrir Com as grandezas do reino de Deus Com as palavras Que dá vida E faz renovada Ela passa, meus queridos A ver e sentir Que aquela água do poço Só tinha o poder De saciar seu corpo Mas não De transfigurar Ela se atreveu Em se deixar levar Por essa experiência De poder Em ver seu corpo Totalmente Transfigurado Aí está o poder Da ousadia A aprofundar Mais e mais Para ter um corpo Transfigurado Tem que ser ousado Para passar por esta porta Chamada Santo dos Santos Porque é aí Que você verá As grandezas Do reino de Deus O evangelho de Cristo Não veio para saciar a carne Veio para transfigurar A carne Este é o verdadeiro evangelho Que te transfigura Por completo Te faz andar com Deus Falar com Deus Ter comunhão com Deus E acima de tudo Te faz aprofundar Nas grandezas De um reino De poder E glória Esta é a diferença De uma vida saciada E uma vida Transfigurada A saciada Volta a ter sede De Deus Mas a transfigurada Não Porque ela está com Deus Mas está nutrida E sabe aprofundar Nos rios Da água Da vida Esta água Que te salta Para a vida Eterna Aleluia Quando eu estava Meditando Em esta palavra Sobre a transfiguração Eu via Eu via Como Jesus Estava Me aprofundando Para me fazer entender Mais Sobre a transfiguração Foi quando Ele sussurrou Ao meu ouvido E disse Abre a internet E digita Vídeos de motivação Quando eu entrei E digitei Eu vi Que um dos maiores Canais de motivação Chegava a quase Um milhão e meio De seguidores E Jesus Novamente Sussurra Ao meu ouvido E diz Olha bem este canal Um milhão e meio De pessoas Que necessitam Ser motivadas A cada dia Um milhão e meio De pessoas Que esperam Ansiosas Para o próximo vídeo E jamais Jamais Serão motivadas Porque este canal É mais Um poço De Jacó Que está aí Para motivar Temporariamente Porque este poço Ele só pode saciar Mas não transfigurar Por isso Assim como é este canal Assim também são muitos evangélicos Que necessitam ser motivados Por uma palavra A verdadeira motivação Se encontra Quando você se atreve A passar Pela porta Do santo Dos santos Para Aprofundar Nos rios Que te eleva A um conhecimento Rico Que ultrapassa As dimensões Celestiais Celestiais Aleluia É aí meus queridos Que está a verdadeira essência Dos seres humanos Estamos todos conectados A esta fonte de vida Mas para sentir esta fonte Há que aprofundar Deve deixar se levar Para entrar A um mundo desconhecido Há que ser ousado E não temer Porque o reino de Deus É para quem se atreve A entrar E a desfrutar Aleluia Não está mal Você entrar em um canal De motivação Ou ir A uma palestra Evangélica Não está mal Meus queridos Mas você tem que entender Que você sempre estará Na sombra Destes que te motiva Através De uma palavra A estes que motiva A milhões de pessoas Com seus sermões Não necessitam ser motivados Sabe por quê? Porque eles descobriram A forma de te atrapar Uma e outra E outra E outra vez Em seus sermões Vocês sempre estarão Na dependência E na sombra Destes indivíduos E o objetivo Não é este Que você se mantenha Dependente Desses sermões E desses Indivíduos O objetivo É que você Aprenda Dos sermões Que é permitido Chegar Até você Para que você Possa ser Transfigurado E não saciado Quando Jesus Manifestou Foi para que você Recebesse o poder A palavra E o reino Dos céus Ele não se manifestou Para que você Ficasse em sua dependência Ou em sua sombra Foi para que você Se tornasse a imagem E semelhança dele Tu tem o poder E hoje você Tem o livre Arbítrio De ser Escravo Ou livre Jesus manifestou Para abrir O reino De Deus A humanidade E para fazer Dela Livre E totalmente Transfigurada O propósito Da transfiguração Na humanidade É fazer Dela Uma raça Única Que conecta Com tudo Ser Transfigurado Meus queridos É sentir É conectar É ser elevado Nas dimensões Celestiais E ver a glória De Deus É deixar Ser levado Por ela Se o objetivo De Jesus Fosse Para que você Ficasse em sua Dependência Toda sua obra Seria Em vão E perdida Toda aquela Obra de poder Palavra E milagre Gerado Por Jesus Foi para Mostrar A nós O valor Que temos Do que somos E do que podemos Manifestar Quando se crê Jesus é o poder E o poder Está em ti Transfigura E seja Aquilo Que você Realmente É Um espírito De luz Aleluia Não há nada Meus queridos Aleluia Comparável Quando Você Desconecta De ti Mesmo Para conectar Com sua Essência Divina E quando Quando você Conecta Com esta Essência Divina Você Ultrapassa Dimensões Celestiais E passa a ver E entender O valor Que você tem Você passa a ver Você mesmo Não Em um corpo De carne Mas sim Em um corpo Totalmente Transfigurado Em luz E glória Aleluia Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau